Até hoje está escondido ali na árvore com medo do espirossauro, mano, o Skawai. Um dinossauro se esconde de outro, mano. Um dinossauro gigante procurar uma árvore para se esconder, velho. Ele sai, ele sai vantente. Ah, eu estou aqui tentando me morder, velho. Eu estou voltando para ele, não para.